E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, finalzinho de semana se aproximando aí, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana para todos. Galera, vou estar mostrando no vídeo de hoje uma alternativa solo, exatamente para você que gosta de pegar veículos do amigo, tá galera? Para você se manter bugado, massivo para estar pegando qualquer veículo do seu amigo, trocando de sessão, enfim, tá galera? E você pode fazer isso aqui num método solo, exatamente, sem essa de pedir o amigo para estar subindo para o lobby do Titânico, sem essa de pedir para puxar 1 barra 2, tá? Você vai bugar, ou seja, fazer o OTR solo, off the radar, ok? Então siga o tutorial comigo, tá galera? Agora, o fundador desse Glitch é o mesmo fundador do Glitch, né? Que a gente pega veículos do amigo com dois centros de operações móvel. Já trouxe também, tá? É o francês Glitch Man Online. Presta atenção aonde eu estou, galera. Nesta localidade, bem aqui próximo do centro da cidade, tá? Aqui na beirada do córrego, né? Digamos assim. E tem esta outra localidade, é onde a gente faz o Glitch, né? Com dois centros de operações móvel para estar pegando o veículo do amigo, tá? A maneira de bugar é basicamente a mesma, porque a gente vai sempre necessitar dessa carcaça, tá galera? De veículo, tá? Que a gente encontra aí em vários pontos da cidade, inclusive nesses dois que eu mostrei aí para vocês. Ontem mesmo, o tiozão Noob trouxe no canal dele, fazendo aqui, ó, dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui na beirada do córrego. Galera, como eu faço para estar marcando? Porque o veículo tem que ficar embaixo das rodas do com. Então, eu vou colocar aqui, ó, duas C4, tá? Bem alinhadas aqui, porque eu sei que é ali que vai ficar o veículo, né? Vai voltar para aquele local ali. Ele vai respawnar embaixo do meu centro de operações móvel. O que mais que a gente precisa, galera? Bom, dentro do centro de operações móvel, você precisa ter um carro que a gente vai estar perdendo. Exatamente. Eu sugiro aí um Elege RH8, tá? Pode ser, enfim, tá galera? Um veículo, olha lá. Eu já tenho armazenado lá dentro um RH8. Porque esse veículo, quando a gente for pegar, né, o veículo do amigo, então já fica pronto no gatilho para que isso aconteça. Ou então, é, pegue aí uma Fágio, tá? Coloque uma Fágio ou também uma Sanches. Outro detalhe, a gente vai necessitar de ter aqui o nosso cassino. Principalmente a garagem, tá galera? E lá dentro desta garagem, tem que ter pelo menos uma vaga vazia. Prestem atenção. Não pode estar cheia. Uma vaga vazia, no mínimo. Ok? Bom, outra coisa. O modo de mira diferente. Então, lá no modo história ou no modo criador, sugiro mira livre assistida. Porque é o modo de mira menos utilizado aí pelos jogadores, né galera? Então, vamos nessa aí. Estou numa sessão de convite. Veja que o amigo já está aqui, tá galera? O único trabalho que ele vai ter é só me passar o veículo. Mais nada. Ok? Então, eu entro dentro do centro de operações móvel. E veja que agora a gente vai empurrar, né, em linha reta, obviamente, o veículo. A carcaça, tá galera? Olha só, até o ponto aonde eu joguei ali as C4. Porque é onde o veículo vai respawnar embaixo, tá? Próximo àquelas rodas traseiras do com ali. Olha só. Olha aqui como é que ficou a minha C4. Já está legal. Está de bom tamanho, tá? O veículo vai spawnar aí de baixo. Ok? Agora, a gente entra dentro do com, aonde está o veículo grátis, obviamente, tá? E aqui a gente entra no veículo e vamos sair com o veículo. Galera, pode ocorrer, se você estiver fazendo nessa localidade, da gente spawnar em cima da ponte, como aconteceu comigo aqui. Veja que o meu com está bem ali embaixo, tá galera? Se tivesse de moto, era até mais fácil que dá para pular. Mas aqui também não tem necessidade de pressa para estar fazendo isso aqui. Então, é só dar a volta aqui, tá galera? E já estamos novamente aqui no nosso com. Olha só. Olha o carro lá de baixo, tá galera, do nosso caminhão. É isso que tem que acontecer. Vou chegar na traseira do com. Vou dar um toquezinho de leve com o meu carro ou com a moto. O com vai levantar e vou colocar seta para a direita sem parar. Olha só. Levantou. Seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita. E vamos ver. O que tem que acontecer aqui, galera, é entrarmos dentro do com sem o veículo. E o nosso option ou start não pode estar acessível para a gente. É sinal que deu certo. Então, eu vou sair novamente com o carro. Veja que agora eu tive sorte de não me mandar lá para cima da ponte. Então, vamos repetir isso aqui, tá galera? Sem problema nenhum. É sem estresse e de boa. Olha só. Vou encostar novamente no caminhão. Então, levantou a setinha para a direita, setinha para a direita, setinha para a direita. E... BAM! Agora sim. Olha só. O veículo não está aqui dentro. Estou apertando o option, tá galera? Ou start. E não tem efeito algum. É sinal que já estamos bugados. Tá? E agora, só para finalizar, tá galera? A gente vai até o nosso cassino. Ou seja, a nossa garagem da Penthouse. Veja só. Como ficou o meu LRH8 todo bugado aqui na entrada do meu comp. Insano. Galera, sugiro que pegue aí um veículo de chefe ou um veículo de NPC, tá? Vamos lá. Vamos fazer dessa forma para que tudo dê certo. Então, eu vou registrar como chefe do seguro. Vou pegar um buzzard e vou até o nosso... A nossa Penthouse aqui, né? A garagem. Ok? Chegando aqui, a gente vai precisar pegar, tá galera? Qualquer veículo de NPC. Ok? Mas antes, já vamos já antecipar aqui, ó. Vamos procurar qualquer jogador que esteja jogando com mira diferente. Se não tem amigos, vai lá na comunidade do Capitão Caverna, tá galera? Porque aqui, ó. Já somos mais de 25 mil membros. 25.700. Clique aleatório aí, tá? Espera o primeiro alerta para saber se ele está com o modo de mira diferente. Então, botão PS duas vezes e vou voltar a seguir o mesmo jogador. Olha só. Deu o modo de mira, eu cancelo. E eu sei que este jogador está com o modo de mira diferente. Agora, eu vou entrar dentro de qualquer carro de NPC, né? Que entre dentro da garagem, obviamente. E só para lembrar, precisa ter uma vaga vazia, tá galera? Aqui dentro da nossa garagem da Penthouse. Vou clicar para entrar. Olha só. E assim que a gente clicar para entrar, a gente vai tomar uma tela preta infinita, tá? Olha só. Então, vai começar a carregar no canto inferior direito a bolinha branca. A gente vai seguir o parceiro que a gente está no gatilho aqui, ó. Confirma o primeiro e cancela o segundo. A gente cai no limbo, tá? E já chegamos aqui no ponto aonde temos que pegar o veículo. Bug feito para pegar massivamente. Pode trocar de sessão, tá galera? Enfim, que a gente fica bugado. Ok? Então, galera, este método é como se fosse aquele método das vagas bugadas, né? Que ainda existe aí para estar pegando veículos do amigo. Eu vou devolver o com, porque ele está ativo. E imediatamente eu vou solicitá-lo, porque a gente vai precisar dele aqui. Ok? O amigo já vai trazer também o veículo, tá galera? Para a gente estar pegando, é o único trabalho que ele vai ter. Então, eu vou posicionar o meu com aqui mesmo. Está de bom tamanho. O amigo já chegou aqui com o veículo que ele vai estar me passando. Ok? Está aqui. E agora, galera, é simples. A gente vai abrir o menu de interação e vamos solicitar o veículo que está dentro do centro de operações móvel. Ou qualquer veículo que esteja em qualquer garagem, tá? Menos no motoclube para estar pegando veículos massivamente. Ok, galera? É, pode pegar quantos veículos vocês quiserem, porque já estamos bugados sempre. Ok? Pode trocar de sessão, como eu disse. Tá, galera? A gente fica bugado. É muito top isso aqui. Vamos lá. Olha só. Aqui continua a mesma coisa. O amigo entra no veículo com você, na traseira do meu com. Tá? Ou ele vai lá na mensagem do Franklin, né? Aperta a setinha para baixo, fica no Franklin. Ou então ele aperta aqui, ó. Ou Option ou Start, né? Para que ele possa ver tudo. Ele aperta o triângulo, tá? E aí ele vê tudo o que acontece ali. Ok? Então o amigo está lá no Option. Eu aperto setinha para a direita. Ele é expulso, tá galera? Do veículo ele já pode sair lá do Option, tá? Do Start, do mapa, né? E aqui, galera, segue a mesma tônica dos glitz aí de sempre. Ok? Vou me aproximar. Coloco setinha para baixo. No personagem do Franklin, cancelo a mensagem. Chego na bolinha. Clico para entrar sozinho. Aperto setinha para baixo, analógico direito para cima. Solto os dois de uma vez. Tá, galera? Ou então siga qualquer jogador com modo de mira diferente. Ok? Já apareci no Limbo. Entro no veículo do amigo, que ele vai estar me doando. E... BAM! Tá aí, galera. Veículo já é meu, né? Já está salvo dentro do meu centro de operações móvel. Então está tudo zero a zero. Galera, é menos trabalho. Porque você pode ir para a sessão do amigo que quer te passar. Para a galera que gosta de estar doando veículos. Você já vai bugado, cara. Você buga sozinho. Sem precisar da ajuda de ninguém. Então vale muito a pena. E compensa demais. Ah, o amigo perde o veículo? Não, galera. Olha aqui que eu já estou mostrando que eu peguei o meu. Saí do com. Tá, galera? E está aqui o veículo do amigo. Não façam isso, tá, galera? Antes de sair de dentro do caminhão. Peça ao amigo para devolver o veículo dele. Para que não haja problema com limites diários. Justamente por causa das placas repetidas na mesma sessão. Ok? Então está aí o método. Tá, galera? Já estava rolando por aí. Mas resolvi trazer para vocês também. Ok? Espero que tenham gostado dessa dica. A única coisa que eu peço sempre, tá, galera? Para vocês estarem nos ajudando a fortalecer o nosso canal por este mundão lá fora. É o like. Porque só com o like poderemos ir muito mais longe. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. E até a próxima, rapaziada.